Hoje eu irei acabar com os materiais escolares da Micaele Não é interessante E essa com certeza vai ser a pior zoeira da vida dela Ah, mas por que você tá querendo fazer essa zoeira com ela? Tudo isso começou hoje pela manhã, quando eu falei pra ela Micaele, se você deixar o seu material escolar aqui embaixo atrapalhando Eu vou me livrar de tudo e vou jogar tudo no lixo E olha o que tá fazendo aquilo ali Não, vem cá Oi Miquel, se liga Todo o material escolar dela aqui novinho, ela deixou largado no chão E eu vim e coloquei aqui, né, desta forma bonitinho Ela deixou largado aqui Então vai sofrer as consequências da zoeira Porque ele que vinha não brinca em servir E claro que eu não faria isso, né gente Então hoje é dia de zoeira insana aqui no canal E a gente vai trollar ela da melhor forma Então vamos lá levar esse material escolar lá pro quarto dela E vocês já vão saber o que ela tá fazendo agora Gente, vamos aproveitar que ela tá tomando banho Então tem que ser rápido Gente, chegou a hora Tô pesado, hein Vamos conferir pra ver se ela tá tomando banho mesmo Aqui na porta, aqui do outro lado Ó, mostra aqui, mostra aqui Tem essa porta aqui Aí tem mais uma outra porta, tá ligado? A gente vai ali conferir se ela tá tomando banho Pra ver se vai dar pra fazer toda a bagunça aqui na parada, meu irmão Fala baixinho, né? Olha a bagunça Que isso? Tá uma diversão ali pelo jeito, né? Então é isso A gente tem pouco tempo pra conseguir bagunçar todo o material dela E eu tô pensando em bagunçar o quarto dela inteiro O que você acha? Dá pra fazer, né? O bagunça que essa menina faz, hein? Ela tem que ficar o material escolar dela antigo, não fica? Aham Eu vou misturar tudo junto Pra dar a impressão que tem mais material e mais bagunça ainda Pra ela ficar maluca Então vamos lá Vamos começar subindo na cama dela De chinelo É pra bagunçar o material ou a casa inteira 3, 2, 1 e... Vamos nessa, vamos... Eita, que é isso, meu irmão? Tá caindo aí, meu paciente Eu tropecei nele, tadinho Vamos lá, vamos lá, vamos bagunçar Vamos começar aqui O que que tem aqui? Eu falo tão alto Ela vai escutar Aqui, ó Nossa, imagina, eu encho de tinta pelas cobertas dela Cuidado, pelo amor de Deus Gente, nem abriu isso daí ainda Comenta aí que eu queria muito ver esse tipo de vídeo aqui no canal Ah, deixa eu passar só uma colinha assim na cama dela, vai? Aqui, ó O caderno inteligente Deixa eu deixar assim, ó Bagunçou Agora aqui Os cadernos, deixa espalhado Mais cadernos Assim, ó Ah, um dicionário Ai Meu Deus, o que é isso? Quebrou a espinha? O Mickey vai fazer a festa Isso aqui Pasta, né? Vamos tirar tudo primeiro Tirar tudo Ai, ó Vamos tirar tudo Ó, esse aqui É uma posteira de ensino religioso Como tem Jesus aqui na capa Eu vou retirar por esse... Voltamos à ação Vamos lá Aqui mais uma posteira Vamos jogar pra lá Você tem que deixar assim, ó Aberto Que daí parece que tá mais bagunçado Só que não pode... Só que não pode estragar as folhas, né? Tem que deixar certinho, ó Ó, por enquanto eu já deixei assim Mas faz o seguinte Dá uma bagunçada aqui Pra dizer que você fez alguma coisa, né? Vai Bagunça aí Ajuda aí, pô Bagunça Bagunça Yeah Uhul Aqui tem uma lancheira Tem comida dentro da lancheira? Ah, tem um pote, ó Tem um pote de vidro Já ia quebrar Já que eu ia jogar longe Ó, vamos pegar isso aqui Como é que é? Aqui Aí coloca essa tampa assim Aí esse aqui A gente coloca aqui Já coloca a ração pro Mickey Ai 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 É pra bagunçar o... Ó, é pra bater em mim Aí, ó Vai Então aqui já tá tudo bagunçado Agora Isso aqui é coisa antiga Antigo também O que tá acontecendo aqui é E eu não tô com isso não, hein? Aqui é o estojo dela Ou penal, né? Como muitos dizem Eu acho que eu já tô me arrependendo já desse vídeo já Você vai ter que arrumar tudo, tá? E aqui vários outros cadernos Esse aqui era o tipo de caderno que eu tinha na minha infância, ó Capadura, meu irmão De uma cor só Vamos colocar aqui Nossa, olha a bagunça, gente Esse vai pra lá Como que tá ficando essa bagunça, turma? Olha aí O Mickey tá indignado A Lu tá indignada Mas tá participando junto Né? Faz parte de tudo isso E aqui vai ficar essa bagunça Na verdade aqui tá aparecendo mais um Organizando meu material de cópia Olha lá Esse aqui vai pro chão Nossa, ela vai ficar louca A hora que ela vê esse vídeo depois Misericórdia Ai, olha Ai, quebrei as pontas do lápis dela Ah! Conseguimos picotear bastante coisa Meu Deus do céu Nossa! Você misturou os material novo com os velhos Você colocou as coisas Meu Deus do céu E eu tô pisando aqui em cima Eu não sei se é os novos ou se é os velhos Olha só essa bagunça Nossa! Ela que vai arrumar Aqui tá os material novo Tá aquela bagunçadinha E tem que ser rápido Porque ela tá saindo do banho Pelo que eu perceber É? Não tem muito tempo Não é interessante Ó, agora é com você aí, ela Boa sorte Olha aí Olha só Como ficou Olha, ele vai ficar doida, gente As coisas novas dela Tá tudo aqui espalhado Tá tudo rasgado E tudo misturado Meu Deus do céu Você esqueceu a janela aberta do seu quarto Aconteceu um tornado lá dentro do teu quarto Meu Deus do céu E ainda pra piorar O Diogo aprontou umas coisas com os seus materiais novos Ah não, ah não Meus material novo Não Eu acho melhor você vir dar uma olhada aqui Quero ver agora o que ele aprontou Uau! Que Diogo! Não tenho nada a ver com isso Cadê o Diogo? Diogo, vem aqui! Mikaeli, eu acho melhor você se preocupar com essa bagunça que tá aqui Ele vai arrumar tudo isso, tá? Eu não vou organizar nada disso daqui Vai ser tudo ele Quebrou tudo Eu não tenho nada a ver com isso Você sabe Quebrou tudo os grafites dos meus lápis novos Quebrou tudo o grafite da minha lapiseira Foi? Não chora, Mi Não fica assim Sai! Tá lançando todos os meus materiais Eu? Não! A bicha Eu não fiz nada disso aqui Mentira, tem pra ir na corte e você tem pra ir na corte Então foi tudo você que fez isso, né? Você viu? Não Mas a minha mãe disse que você passou por aqui Aí você vai acreditar nela É claro, né? Minha mãe nunca me disse pra mim Corte rápido Nossa, rasgaram o boneco aqui, meu Estão quebrando todos os materiais novos Os novos Vai ter vingança Vingança vai ter vingança, viu? E você se prepara Quero só ver quem que vai limpar tudo isso, hein? Porque eu não vou limpar Vocês dois Agora alguém vai ter que arrumar Ei, esse é alguém que chama, chama, chama Ai, meu Deus, vai apertar a mão O Diogo vai me pagar A minha mãe tá chorando aqui, gente Agora eu fiquei com muito dó dela Eu dei de tudo pra esse material E agora o Diogo vem aqui e bagunça tudo Ai, meu Deus Não chora, Mi E agora, Miquel? Mas olha, o teu material novo tá tudo aqui, ó Ele não estragou Ó, se for ver Mas ele deixou jogar tudo no chão e quebrou todos os grafites Não fica triste Não fica triste, por favor, olha Qual coisa eu te ajudo aqui a arrumar as coisas Isso não é banho que se rasta E agora? O material Por que que ele fez isso? Eu não vi nada pra ele Eu preferia ter ficado no banho Ele nunca ter saído Ele balançou tudo Jogou os meus cincinhos no chão Mas olha só Tá tudo rasgado aqui Esse caderno Que eu acho que foi um dos novos que ele rasgou, hein Meu Deus, mas você vai destruir mais ainda as coisas? Já tá tudo quebrado aqui no chão Você vai destruir mais ainda Olha aqui, tudo bagunçado Aqui o papel todo rasgado Vamos fazer assim, ó Eu vou levar você pra comer uma pizza Tá bom O que que você acha? Tá bom Pra você ficar melhor E agora, gente? O que vocês acham? Quem que tem que arrumar essa bagunça? Isso tá na cara, né, gente? A gente tá na cara Eu tô passando mal Deita aqui, então Eu não quero falar com ninguém Eita, meu Deus do céu Como... Micaele Calma aí Abre aqui Micaele Micaele, abre aqui, Micaele E se você desmaiar aí Como que eu vou te ajudar? Vamos pro hospital? Então vamos pro hospital logo Meu Deus do céu Ela começou a passar mal Porque ela ficou muito nervosa Porque você deixou ela nervosa E agora ela tá chorando ali E não quer falar com ninguém Ela se trancou aqui dentro O que que eu faço agora? Ai, meu Deus do céu Eu tô... Eu tô até com dor de cabeça já Ela tá chorando lá dentro Vai ter que consertar isso aí Turma, voltamos aqui Depois de um tempinho Tá mais calminha? Ai, que maravilha Galera, é o seguinte Eu organizei todo o material Escolar da Micaele Eu organizei todo o quarto dela E, lembrando Eu não estraguei nenhum material dela Esse não foi destruindo Todo o material Foi só bagunçando Graças a Deus, né? Não conseguimos destruir nada, né? Os materiais dela São super, hiper, mega resistentes E ainda A Micaele vai sair hoje no ganho Eu vou deixar ela feliz Comprei aqui docinhos pra Micaele, ó Docinhos e balas pra ela comer Pode atacar, pode amassar Oi, gente A Lu também, né? Que tá merecendo Eu também saí muita ideia de trollagem pra mim Fazer com o Diogo, viu? Porque essa daí Foi muito grave O que você fez, viu? E ainda vai ganhar um doce Não, eu comprei pra você Pode comer Galera, vocês acham que eu peguei pesado com a Micaele? Mais pesado que isso Você não consegue fazer, gracinha Eu não consigo Não consegue, talvez? Calviste, calviste Calviste, calviste Se inscreva no canal e rumo aos 10 milhões